O dia começou cedo pelas ruas da Vila de Benavente, naquele que é o dia mais esperado da festa da amizade e sardinha assada. Apesar do calor, milhares de pessoas assistiram sábado, dia 24 de junho, ao desfile dos campinos e dos animais pelas ruas em direção ao Largo do Calvário. Já no recinto da picaria, os campinos reuniram-se para homenagear um grande homem. Emocionado, Mário Oliveira, conhecido por café, recebeu elogios, presentes e o amor dos amigos e da família. E a doutora Tereza David, sem eles não era possível estarmos hoje com esta moldura humana. Obrigado, José Manuel Dias, por tudo que tens passado, por tudo que nos tens ajudado. Finalmente, eu queria agradecer a muito, em especial, ao doutor José Luís Lopes e sua família. Amália veio para junto do gado, como diz o padre da Amália, tinha ele 11 anos. Obrigado, Mário. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.